Eeeeeee! Bruno contra o Júnior! Júlia Zacoelha, ele é a Cristina... É, Cristina, recorde de tantos... Vamos lá! O Bruno... Aêêê! O Bruno é do chapeuzinho, o Júnior é o outro, ali ó! Júnior sarado e negro, aí ó! Então, né? Aí ó, o criador do suicídio de novo! Torcida brasileira! Aêê! Se for deu! Rodrigo! Aêêê! Ó, uma árvore no pasto! Opa! Começou aqui! Aêêê! Ó, o Brunão aí! Ai meu Deus! Vai estar na tela, velho! Vai estar certo! Dá pra ouvir! Aêêê! 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 Aêêêê! Ó, meu Deus! Pêche-me só bilhão! Bááááááááááááááááááááaáááá! Sente-sente! Blááááááááááááááááá! Não lembro a letra! Nossa, que imposto do cão! Custa cinco conto isso! O Bruno tem boas lembraças dela, né? Você tem boas lembraças dela no live. Pô, 20k de diferença é pouco. Minha torcida é neutra nesse caso. Você já tá sem raro aqui. Ai, mano! Não importa quem ganha, quero o que ganha do viadinho. Viadinho, viu? Viu que a carapuza serviu, né? Só ele olhou. Todo em silêncio. Alox! A CIDADE NO BRASIL Porra Júnior! Porra Júnior! Olha os caras aí! Tá bom, a missão de vencer o viadinho é do Bruno. Apesar que nem é final ainda. Sou pobre e não tenho placa. Ele usa caderno de escola. O cara acabou de sair do colégio. Domingo. Foi fazer recuperação. Dá uma ideia, vai voltar. Foi foda, né? Foi foda, né? Fala Júnior! Fala Júnior! Fala Júnior! Mostrar os mais status. Júnior, Ulisses da direita, o Bruno da esquerda. Mano, quem é do Júnior? Eu não vou dormir hoje. Ih, olha os caras. Ai Bruno, encontrou um amigo aqui. Jonas, amigo do Criador do Suicídio. Vai perder, Jonas. Beleza, vamos fazer um vídeo em conjunto então. Você vai perder, Jonas. Clips of Dover, vamos lá. Comprovida social. Quer a minha? Não vento não. Galera, eu acho que a Clips vai demorar um pouco, então vou fazer outro vídeo, vai. Falou!